Antigamente eu tinha um nome tão bonito Antigamente ela era minha mãe Antigamente eu era a filha mais querida Antigamente eu vivia de verdade Agora estou aqui Tão só coberta pelo pó Ela dizia que não ia me esquecer Que eu sentia como sentia o medo Me defendia quando me tratava mal E até brigava com quem zombava de mim E agora vai me dar Soco por lugar Trocava minha fralda mais de vinte vezes Me desbotei de tanto ela me dar banho Passava em mim um vidro inteiro de perfume Depois me maquiava como sua mãe E agora estou com tanto medo Voltar a ser um brinquedo E agora vai me dar banho